Um com abóbora com coco e outro com casca Cocada de casca de abacaxi com coco Brigadeiro de semente de abóbora com crocante de semente Bolo com casca de banana e farinha de rosca Temos um nhoque de casca de abóbora e copa E temos dois sucos, um de casca de manga com casca de abacaxi E outro de casca de abacaxi E aqui é comida sustentável, gente A cozinha sustentável que não existe lixo Tudo é aproveitado Só coisa gostosa Gente, nutrientes Olha o banquete aí